15 de fevereiro, Santos, Faustino e Jeovita Os santos Faustinos de Jeovita nasceram em Brécia e foram educados no cristianismo desde cedo. Durante a perseguição de Adriano, dedicaram-se a visitar e confortar os confessores da fé cristã. Como recompensa pela sua constância neste apostolado, Apolônio, então bispo da cidade, admitiu-os nas ordens sacras. Faustino foi feito sacerdote e Jeovita diácono. Depois de sua consagração, os santos irmãos redobraram seu zelo e buscaram para os presos, além das palavras de conforto, a graça dos santos sacramentos. Ao mesmo tempo, dedicaram-se à pregação, obtendo abundantes frutos de conversão. Mas tal zelo não poderia ficar escondido por muito tempo. Um certo Juliano os denunciou e mandou prendê-los. Os santos irmãos, conduzidos perante o imperador Adriano, de passagem por Brécia, naqueles dias, eram convidados a sacrificar aos deuses do império. Os santos irmãos responderam, Nunca sacrificaremos aos seus deuses mentirosos, porque apenas um é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que se fez homem e morreu na cruz para nossa salvação. O imperador Adriano os ameaçou com torturas, Mas aqueles dois irmãos permaneciam firmes no seu propósito de confessar a sua fé em Jesus Cristo. O imperador Adriano, vendo que suas ameaças não abalavam a fé daqueles dois irmãos, condenou-os a ser jogados para as feras. Sendo jogados no meio das feras, Elas saíram, soltando rugidos altos, mas, quando se aproximaram dos dois irmãos, agacharam-se aos seus pés, tocando-os suavemente. De nada adiantaram os gritos e as instigações dos domadores e do povo. De nada valeram os grandes e longos jejuns das feras. Ainda não havia chegado o tempo de Deus. Tirados do circo, foram transladados para Milão e de Milão para Roma. Então, em Nápoles, sempre sinalizado por um ridículo da multidão e submetidos a tormentos de todos os tipos, Mas os invencíveis confessores de Cristo oraram e se calaram. E o Senhor deu-lhes forças para resistir e vencer. E de Nápoles eles foram enviados novamente para Brécia, onde o seu longo martírio foi completado, onde foram assim condenados à decapitação. Assim, esses dois irmãos deram testemunho de Cristo, confessaram a sua fé, não aderiram à idolatria do império e permaneceram firmes até a morte, dando o seu testemunho de verdadeiros discípulos e missionários de Cristo, verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos. São Faustino e São Jeovita, rogai por nós. Música Amém.